Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor que passa Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcamos a qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Coração já não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe E a tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Cadê o barulho?